De volta na programação. Muito boa noite pra você que acompanha através da Rádio Geek mais um Calabouço do Rock. Calabouço de número 60 nessa sexta-feira, 20 de setembro de 2019. Hoje, estamos aqui mais uma vez, do lado desse cara aqui. O cara é bonito, né, velho? Sou eu. Boa. Sou eu. Faça suas saudações das nossas vias de acesso. Muito boa noite, senhor Giovanni Ventura. Irmãs e irmãs do Rock and Roll. Mais um Calabouço do Rock aqui pela Rádio Geek. Mais um gritinho desse, você me deixa apaixonado, mano. Calabouço do Rock. É tipo, qual que é o mais logo mesmo? Irmãs e irmãs do Rock and Roll. Isso é um drive masculino. Drive. Manda bala dessas nossas vias de acesso e vamos começar esse Calabouço dessa sexta-feira. Vamos lá, senhor Giovanni. Bom, gente, pra acessar aqui o querido mundo de Calabouço do Rock é facinho. É só você entrar no www.radioguicbr.com.br. Temos as nossas redes sociais, Face, Insta, Twitter, tudo, Rádio Geek BR. Temos as redes sociais do Calabouço do Rock, que é o Insta, que é o Calabouço do Rock e o Face, Calabouço do Rock, oficial. Você pode ouvir a gente pelo site, como eu falei. Baixe o aplicativo na sua lojinha de mobile. Pra quem tem o iPhone e tá com probleminha com o nosso aplicativo, então baixe um aplicativo chamado Radiosnet, que tem a Rádio Geek lá. Isso é facinho de resolver, enquanto a gente não soluciona esse problema. Também temos o nosso WhatsApp, que é o 11 973136617. Repita. 973136617. Isso aí. E temos também a hashtag com a Geek Ao Vivo, né? A hashtag Geek Ao Vivo. Você participa, interagindo, tem o Facebook, a live do Facebook. Entra lá, interage com a gente. Eu não sei se você tá com a live aberta aí, pra você interagir com... Não toma, daqui a pouco a gente abre aqui, rapidinho. Bom, é isso aí, senhor Giovanni. Vamos dar o pontapé inicial nesse programa. Ainda bem que o ouvinte não está vendo aqui o gordo mais, meu, mamute do mundo. O Lucas Lima, que fez a cagada de platinar o cabelo. Eu posso, eu posso. Coisa ridícula. Cara, são três Lulu Santos em um. É. É tipo... É, tipo... Lulu, Lulu... Foi o Luquinha que falou isso aí, né, Luquinha? Três Lulu Santos em um, cara. Três Lulu Santos em um. Ainda bem que vocês não estão vendo isso, cara. Senão a imagem ia ficar preta. Você ia... Tá ligado? Dá uma queimada. O Calabouço do Rock de hoje, especial, é dos festivais que estão acontecendo no país. Especialmente o Rock in Rio, que é o maior deles. E também sobre o SP Rock Fest, que acontece amanhã. Não é mesmo? Pois é. Qual é o local do show? Você lembra? Não lembro, cara. Eu também acho que é o Allianz Parque, não é? É no Allianz, né? Bom, daqui a pouco... Eu também tô meio perdido. Mas a gente vai começar pelo Rock in Rio. Daqui a pouco a gente vai se achando, porque, meu, é muita coisa na cabeça a gente lembrar. E trânsito também, né? Eu falo pras pessoas, cara, eu pontuo algumas coisas aqui no computador e a maioria delas é de cabeça, a maioria. Então, puta, meu, tem coisa que, tipo, vai indo, aí vai reaparecendo, vai surgindo. E o que a gente não sabe, a gente dá uma agulgada também, tá valendo. É, vamos que vamos. O Rock in Rio é um festival, deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Pra ler direitinho para os nossos queridos acompanhantes radiofônicos. É, nossos ouvintes, mais conhecidos como ouvintes. Mais conhecidos como ouvinte. O Rock in Rio é um festival de música idealizado pelo brasileiro Roberto Medina e foi feito pela primeira vez em 1985, né? Tem toda uma história fantástica por trás do... Muito boa, Dunga, né? Ele é muito louco, ele falou assim, meu, um dia acordou e, meu, quero fazer alguma coisa pra mudar. Era um país que, né, tava desacreditado de banda, de músico, de... Político, cenário político, né? Cenário político. Tava saindo da ditadura militar. Então, é, mais ou menos ainda. Mais ou menos, né? É, tava num período de abertura política na época, vai e não vai, né, meu? E ele queria fazer alguma coisa pra mudar isso, pra mudar esse cenário, pra que os artistas viessem pro Brasil, porque nós estávamos em descrédito. O Kiss veio pra cá, teve instrumento roubado, o Van Halen veio pra cá, teve instrumento roubado, Alice Cooper veio pra cá, teve instrumento, inclusive a cobra roubada. Sabe por quem? Tem o cara que roubou a cobra? Tem a mulher que roubou a cobra. Quem que é? A Rita Lee. Ah, você tá zoando. Rita Lee Jones. A Rita Lee roubou a cobra do Alice Cooper. Não, na verdade, ela conheceu o cara que tinha roubado a cobra e ficou com ela, a cobra. Tá que pariu, que história, mano. Não foi ela que roubou, assim. Tá, não foi ela que... Foi a sovina do... É, não foi ela. Mas ela ficou com a cobra. O cara pegou a cobra e deixou com ela. Então, essa é a cobra do Alice Cooper. A cobra do Alice Cooper. Era uma jiboia. Era uma jiboia, é. Entre outras coisas, Frank Sinatra veio pra cá, lotou o Maracanã. Maracanã. Foi o evento que o Medina, né, despertou, né? Ele falou, caramba, eu fiz o Sinatra, vou fazer esse aí. Acho que o Van Halen foi ele também, não foi? Eu acredito que sim. Parece que foi ele. Enfim. E um dia ele falou assim, cara, tava no Artplan, que era... É um escritório de marketing que ele tinha, de marketing e propaganda, propaganda e marketing. Escritório, né? Que ele tinha um prédio pra isso, né? A família Medina, já muito bem sucedida, no Rio de Janeiro, etc e tal. O cara acordou um dia e falou assim, eu quero fazer alguma coisa pra que a gente abra as possibilidades de vinda dos artistas. Quando os artistas vêm pro Brasil, não é só o público que ganha. Nós ganhamos em receita também. Tem toda uma coisa envolvida, né? Geração de empregos. Gera emprego, gera receita, gera um monte de coisa. Que é bom, né? Não é só gerar turismo. Que é bom pra todo mundo. Porra. Então ele, cara, resolveu chamar todo mundo, fazer um briefing. Ninguém acreditava naquela história. Pioneirismo, né? Não, ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Todo mundo tava, o quê? Vai trazer... Você é louco, cara. O que você quer? Você quer trazer o Queen pra cá? Você tá louco? Você quer trazer o quê? Iron Maiden? Não, tipo, não foi nem isso, né? Ele falou assim, eu quero fazer um maior festival... Não, é... De música do mundo. E trazendo grandes nomes, né? Ah, isso deu um detalhe. Eu tô falando tudo isso com conhecimento de causa. Acabei de ler dois livros sobre o Rock in Rio. Dois. Eu tenho um detalhe que todo mundo começa o mimimi quando começa o Rock in Rio. Que é... Ah, mas o Rock in Rio não é mais rock. Não tem mais banda de rock. Ah, sempre tem, né? Todo ano tem isso. Desde o início, a ideia do Roberto Medina era que o Rock in Rio fosse um festival de música para todos os gostos. Uhum. O único problema é ele colocar, meu, artistas, meu... De um gênero com outro gênero, nada menos. Colocar Erasmo Carlos na noite que vai tocar Iron Maiden Queen. E ele tocando... Tocando mulher, mulher... Não, não, não. Gatinha manhosa. Gatinha manhosa. Gatinha manhosa. E os metaleiros, que ninguém sabia o que era metaleiro na época, né? Os caras... Já surgiu das trevas? É, o termo metaleiro até surgiu nessa... Nesse... No Rock in Rio. Os caras estavam loucos. Os caras falavam, meu, quero ver Iron Maiden. Meu... É, os caras estavam... Cara, você já viu o show do Iron Maiden no Rock in Rio, não? Vi. Já puxou? Vi. Eu tenho o Live After Death, que vem esse show de bônus. Nossa, que demais. Já um pouquinho melhor tratado, assim. Tá. Cara, apoteótica a entrada do Maiden. Imagina. O que era o cara do metal nos anos 80? Tipo, o cara... Meu, nunca que essas bandas vão vir para o Brasil. A gente é esquecido aqui, cara. Do nada, o cara anuncia, meu, Iron Maiden, Queen, Yes, Ozzy Osbourne. Nossa, Ozzy. White Snake, que entrou de última hora no lugar do The Flappard. Cara, tem uma curiosidade muito da hora do primeiro Rock in Rio do Ozzy. Se você me permite, é claro. O Medina teve que assinar um termo com a Associação Protetora dos Animais. Dos animais, é. Por causa do Ozzy. E fez o Ozzy assinar um termo de que ele não comeria nenhum tipo de animal. É, morcego, periquito, papagaio... Mas ele não come, isso aí você foi um puta de engano. Não, foi um engano. Só que aí, a fama do Ozzy, quando veio para o Brasil, era de comer morcego. Porque o cara estava no show e alguém jogou para ele alguma coisa que ele estava achando que era de borracha. Ele achou que era de borracha e mordeu. E era um morceguinho, de verdade, né? Cara, ele teve que tomar... Cara, por mais de um mês, assim... Pagulho anti... É, antirraiva. Antirrábica. Antirrábica. Por um mês, cara. Ele teve que tomar todos os dias uma injeção antirrábica, que ele não sabia. Pois é. Ele não sabia, ele mordeu e era de fato um morcego. Não, e o Ozzy é mó bonzinho, mano. Vai maltratar animal, velho. Pelo amor de Deus. Alguém falou assim que o Kiss também pisava em pintinhos. Mentira. Pode crer. Isso é mentira, é lenda. Mentira. Dá mais braba. Enfim, cara. O cara fez o bagulho acontecer, colocou o dele na reta. Cara, ele investiu milhões. Milhões. Achou um terreno nos quiocos, nos quiprocos de Jacarepaguá. Eu estive no Rock in Rio 3, que foi no mesmo lugar do 1. Na época, ainda não era nada. Hoje em dia tem bastante coisa. Era no autódromo do Jacarepaguá, não? Não, não era de frente. Era do outro lado da rua. O autódromo de um lado, do outro lado da cidade do Rock. Hoje é a Vila Olímpica lá. Mas não era nada aquele lugar. Nada. Cara, não tinha nada. Uma lagoa desse lado da rua e desse lado da rua. Um puta de um terrenão monstro, assim. Foram 77 mil caminhões, né? De areia. 77 mil caminhões de terra. De terra. De esterco. Aí teve a chuva. E o que aconteceu? Terra e esterco. Lama. Maluco. Enfim, cara. Virou o destoque, né? É, cara. Cara, abrindo o Rock in Rio, abrindo os nossos trabalhos aqui, vamos rolar aqui um Iron Maiden rapidinho. Só com... Com Aces High, que foi a música que eles abriram o show do Rock in Rio 1. Aqui na Rádio Geek. Apaixonados por rock. Aces 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 Legenda Adriana Zanotto 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 No dia 29 nós vamos ter E a primeira artista que fecha a edição Puta vai abrir o braço E aí, sei lá, sei lá Minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe adora o dinheiro E aí, né? A gente comenta, né? Nile Rodgers e Nile Rodgers e Chico, né? Nile Rodgers e Nile Rodgers e Chico, né? Nile Rodgers e Chico, cara? Nile Rodgers e Chico, cara, né? Nile Rodgers não é aquele cara que tocou com o Dust Punk Ah, já sei, já sei, já sei, já me sintonizei, já me sintonizei, já sei, já sei, já sei quem é, né? É, né? Não, ele é foda. Depois nós temos essa bandinha aqui, que, cara, na boa. Na boa, eu vou falar a real. Eu odeio essa banda, que é muito ruim. Não, ouçam. Pronto, falei. Panic é de disco, né? É zoadão mesmo, mano. Mano, eu não consigo ouvir a voz desse cara, mano. É enjoativa. Ah, eu curtia muito os primeiros discos. Foi a minha fase, né? Naquela 2000. Você tem quantos anos? 26. 26? Eu peguei essa fase deles. My Chemical Romance. É, você é mais contemporânea dessa fase. É, eu cresci na escola ouvindo essa moda emo. Não era que a rádio mó que tocava só pitch, ECTM, Evanescence. Não dá pra julgar, mano. É a época. É o que tinha na época. Hoje eu não escuto mais os discos atuais. Mas o primeiro foi marcante por causa da época. É lógico. É. Bom, vamos lá. Vamos dar uma acelerada que nós temos nove minutos. E também o Red Liner, né? O Red Hot Chili Peppers. Quantas vezes? É legal, hein? Vai ser a quarta vez. Em quantos anos? Quais anos? Caramba, 2001, 2011, 2017 e agora 2019. É isso aí. Cara, eu adoro o Red Hot. Eu também gosto, cara. Eu gosto, cara. Eu gostava do Joe Frustiante, né? Na guitarra. Ah, sim. Eu gosto muito do Californication, cara. Muito bom mesmo. Muito disco legal, muito bom. Muito bom mesmo. Na sequência, no dia 4 do 10, nós temos eles. Não, esse dia é animal, né? Eles. Nós temos eles, cara. Você quer começar de cima pra baixo? De baixo pra cima. De baixo pra cima. Não, de baixo pra cima. De baixo pra cima, temos Sepultura. Abrindo os trabalhos, né? Como sempre? Sepultura sete vezes, mano. Vai ser a sétima participação. Sétima participação. Eles tocaram em 91, 2001, 2011 com o Lestambur do Bronx. Duas vezes eles tocaram com esse grupo aí. Eles tocaram em 2011 e 2013. E em 2013 eles tocaram com... Além do Lestambur, eles tocaram com o Zé Ramalho. Zé Ramalho. Aqui no estado, mano. Foi legal a mistura deles. Eu acho que ele... Duas vezes. Eu não lembro, cara. Eu não lembro deles terem tocado com o Zé Ramalho. Eles tocaram duas vezes. Eles fizeram aquela música, acho que Borboletas é o nome da música. Acho que é. Eu gosto dessas misturas. É, não, não. Não ficou ruim. Mas é que eles tocaram duas vezes. Uma com os tamburos lá e outra com o Zé Ramalho. E depois eles tocaram em 2017 e vão tocar agora em 2019, cara. Parece que 100 convidados. Na sequência nós temos eles, os alemães. Ah, mano. Os queridões, né? Os queridões. Os criadores do Power Metal. O metal melódico aqui no Brasil, né? O Halloween, cara. Segunda participação. Eu adoro Halloween, cara. Você é na primeira com essa informação, né, cara? Vai ser legal, né? Pumpkins United, né? Com o Andy Darius e o Michael Kiske juntos, cara. Demais isso. Você sabe o que eu acho, assim, eu acho, né? Não tenho certeza, mas eu acho que essa coisa do Pumpkins United nasceu no Rock in Rio. Porque eles convidaram o Kai Hansen, o Kai Hansen, né? Tá. Pra tocar no Rock in Rio. O Michael Kiske tinha tocado com o Noturnal, né? E depois agora eles voltam com a Pumpkins United. É. Cara, eu acho muito legal. A gente tá até discutindo isso, né? Sim. Hoje, não sei se foi hoje ou foi ontem, né? Que é legal, né? Essas atitudes, né, mano? Vamos juntar a galera mesmo. Reuni todo mundo. É, boa. A gente tava até citando o Angra, né? Pô, tinha que ter tido uma reunião. Sepultura, por favor. Sepultura. Sepultura também. Isso não vai acontecer. Então, mano. Mas podia. Podia. Todo mundo tá esperando esse dia. Agrado aos fãs, né? Antes que alguém morre, pelo amor de Deus. Na boa, eles não precisavam nem voltar, cara. Eles podiam fazer um show, dois. Um show de comemoração. Sei lá, comemorar algum disco. Só aquela fase com aqueles caras e valeu, tchau. Cara, eu ia. De joelho ainda. Todo mundo ia. Max, cara. Max Cavalera, cara. Ia ser demais. Ia ser demais. O seu canto extremo hoje é graças a esse cara. Mas o Max. Max Cavalera, cara. Da hora. Depois nós temos os Córtons, cara. Que banda legal, cara. Os caras não parecem uns bonachões, assim? Tipo uns tiozão gente boa. Tiozão gente boa, né? Sobe no palco e toca um rock and roll. Não parece? Tiozão bonzinho. Ontem eu conheci eles. São bonzinhos. Conheceu os caras? Puta, que demais. Muito bonzinho. Como que você conseguiu essa façanha? Ai, eu coleciono autógrafo. Então, às vezes eu encontro alguns artistas. Encontra ou você foi no seu? Eu vou atrás. Então você não encontra assim por acaso. Encontrei o Klaus aqui. Oi, Klaus. Oi, Klaus. Nossa, encontrei ele ali passeando. Não. Depois a sequência... Pra fechar, na verdade não é pra fechar, cara. É engraçado, né? Eles são headliners. É verdade. Os headliners dessa noite são os Scorpions. Primeiro vai ser Scorpions, depois... Não, primeiro vai ser Iron Maiden. Primeiro Iron Maiden. O Iron Maiden inusitadamente pediu pra ser antes do Scorpions, cara. Não querem tocar tarde, cara. Ah, eles estão no direito, né, mano? Eu postei no meu Facebook um monstro depois do outro e tudo certo, cara. Acabou, cara. Tocam os dois juntos lá mesmo. Seria, né? Faz uma música junto, né? Que legal, cara. Eu adoro participação. É difícil acontecer isso. O Iron Maiden é uma banda que é muito fechada, né, mano? Muito eles. Eu gosto disso, na boa. Eles são muito eles, cara. Eles tocaram na edição de 85, 2001, 2013 e vão tocar agora na edição de 2019, cara. Como é que é o nome dessa turnê? Essa turnê é o Legacy of the Beast. Legacy of the Beast, cara. Do jogo. É, é verdade. Muito legal o joguinho, cara. Muito legal. Depois nós temos o palco Sunset, né? Isso. Abre com a Nervosa, com as meninas Power Trio, cara, que tá discursionando o mundo inteiro. Muito bom, Nervosa é muito foda. Depois nós temos o Torture Squad com claustrofobia e Chuck Beale do Testament, cara. Nossa, esse show vai ser animal. Olha que legal isso, hein, cara? Pela primeira vez no evento e juntos. Cara, deve ter sido... Cara, imagina a estrutura que eles devem ter criado pra colocar as duas bandas no mesmo palco e com o Chuck Beale. Que bacana, hein, cara? Eu acho que eles ainda vão ensaiar, né? Porque eles não se encontraram nessas bandas pra ter um ensaio. Ah, deve estar rolando isso agora, né? Rolar um ou dois ensaios, né? É, tipo... Senão... Depois nós temos o Antrax, acho que a primeira participação deles no festival. Primeira participação. E, pra fechar, o Slayer passando aqui de passagem pela última vez. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Na turnê, né? Turnê de despedida, né? Turnê de despedida do Slayer. Sabe o que eu acho, cara? E eu acho que vai acontecer isso com o Iron Maiden. Os Scorpions, quando lançaram aquele Humanity no final da turnê... Hour One? É, Hour One. Eles disseram que iam parar e não sei o quê, blá blá blá. No auge, né? Resolveram lançar outro disco. O Ozzy, né? Já voltaram várias vezes depois. O Ozzy tá falando que vai fazer algo novo. Mas, assim, eles estão parando no auge, cara. Vamos parar agora. O que a gente já fez, o que a gente tinha que fazer, valeu. Pra sair bonito. É, cara. E posso falar uma coisa? Pode ser que eles ainda voltem pra um show esporádico aqui ou ali. Tenho certeza que isso vai acontecer, cara. Ó, vamos dar uma acelerada? Nós temos aqui depois as participações... Ah, tem. Tem um palco... Um outro palco. Supernova. Supernova. É o Fire Strike pela primeira vez. O Jimmy e o Rats. O Jimmy que era do Matanza. Ele já tinha participado com o Matanza em 2011. Que tocou junto com o Benegão. Isso. E depois nós temos o Eminence. Não, ah, tá. É o Eminence. É verdade, perdão. E aí, na sequência, nós temos o Noturno fazendo a segunda participação. Em 2015, eles tocaram com o Michael Kiske, cara. E aí, pra fechar esse dia nesse palco, Armored Down, que tiveram aqui semana passada. Gente boníssima, cara. Que gente fina demais. Oi, sonzeira, né, meu? As meninas do Corzos? É, tem dois caras do Corzos. É, tem o baterista e o baixista. É. O Eros e o Rodrigo, que é do Corzos. E, pra fechar a sequência rock, né, digamos assim, nós temos no palco de 6 do 10, os Paralumas do Sucesso, pela terceira vez no festival. Eles tocaram duas vezes em 85, foi uma surpresa do festival na época. Depois nós temos o Nickelback, que tocou em 2013, vai tocar agora de novo em 2019. O Muse, pela segunda vez também, tocou em 2013. Ah, o Imagine Dragons. Você pulou o Imagine Dragons. Eu pulei o Imagine Dragons. Tocou no Lola do... Tocou no Lola. Passado, não. Lola passado. O Muse tocou no Rock in Rio em 2013, foi uma regaça, hein, cara? Eu não sou muito fã deles, mas, meu, foi um puta... Não assisti esse show, mano. Tipo o Gloria... Como chama a mina lá? Glória Pires, né, lá no... É, não sou capaz de opinar. Não sou capaz de opinar, porque no Muse eu não assisti o Muse, então... É, do canal, puta, eles fizeram um puta do show. Que legal, mano. E, cara, fãs fervorosos da banda que estavam lá no recinto, cara. Muito bom. Estavam lá no recinto. Puta, foi muito legal. Vai ser um Rock in Rio legal, cara. Vai, sim. Vai ser um Rock in Rio. Algumas considerações sobre alguma dessas bandas, os shows e... Ah, algumas eu já vi. Outras eu quero ver, tipo Scorpion. Pode mudar, fica bom. Não, pode mudar. É, porque ela deu uma caçada, né? Eu queria ressaltar a participação do Halloween, né, que tá substituindo o Megadeth. Ah, tem essa, tem essa. E que o... Ele já tá se recuperando, né, o Dave Mustaine, né? Já, então tá bom. Ele já deu várias declarações que tá ok. É que tá só segurando o Tchan ali, né? É, que não dá pra ele fazer turnê em tratamento. Não tem condição. É, é. Mas vai vir todo mundo da banda, vai vir fazer... Como é que chama? Workshop, aqueles masterclass. Ah, que legal, cara. Vem o... Quem que tava? Tava o Kiko, vai vir o Elefson e vai vir o baterista, que também é do... Esqueci a banda que ele tava fazendo. É Lamb of God. Ah, é isso mesmo. Vai vir também. Só falta o Mustaine, enfim. Deixa eu fazer class. Ele tá se tratando, então continue se tratando, se recupere e continue gravando muitos discos bacanas. E, meu, que... A gente tá ouvindo de fundo o Halloween aí, né? Qual é o nome desse som? Esse som chama Pumpkins United. Pumpkins United, cara. Quem referência a essa reunião. Eles estão em sete caras agora, né? Tá, tá. Tipo titãs. Os titãs do metal, cara. Os titãs do metal, cara. Os titãs caindo. Virou power trio, cara. Nossa. Sim. De nono, né? De nove moneto, né? Já estamos no final, já? Já. Já estamos no final. Então é isso aí, galera. Jéssica, obrigado por ter participado. Eu que agradeço o convite. Valeu, Jéssica. Volte sempre. Valeu. As portas estão abertas. Vou voltar mesmo. Volte sim. Volta na hora, isso. Volta no horário. Jéssica, valeu. Isso aí. Mais uma vez, Rick. Semana que vem nós estamos juntos. Galera que acompanhou, muito obrigado. Semana que vem tem mais. Valeu! Valeu!